E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Não vai meter o louco, vamos depositar aqui 100 dólares na conta do Mr. Painho agora. Pique e pay, cupom Sonho, 40% de bônus, 100 dólares. 100 vai virar 140. Ô, Mr. Painho, passa a call aí no sussurro. Você prefere que a gente chegue e já abra ela de primeira ou você prefere que a gente skip as caixas grátis antes? Vai ela de primeiro, Mr. Painho falou. Vai ela de primeiro. Então vamos. Irmão, aqui é papapuntei, puntei e tei. Na calvície, tá ligado? God, God, God. 150 doll. Meu amigo, eu achei que ia passar para a luva de 1.300, velho. É God aí, ó. Aí, ó. O que que tu quer? O que que tu quer, Mr. Painho? O que que tu tá querendo? Pode ser a Ursus. Ó, tem algumas opções de Ursus. Tem bastante opção, ó. Tem a Ursus Forestry de Pet. Tem a Ursus Safari, Boreal Forest, Urban Masked. Pode escolher qual você quiser. Tem a Navaja Casey Hardened. Imagina vir a Navaja Blue Jam. Vai a Gut. A Gut? Tá lá, ele pediu essa Gut aqui, clã. Crimson Web. Tá lá, tá lá, tá lá. Qual foi o Proveble? 81. Pô, se tivesse sido, sei lá. Ó, 81. Se tivesse sido 83, seria a Alpia Zimov. 87, Navaja. 90, luva. 93, outra luva. Nossa, imagina isso daqui, velho. Mas tá lindo demais, velho. Tá lindo demais. A gente consegue abrir essas duas caixas grátis aqui, ó. Eita, que aqui deu bom. Vou guardar essa USP pra ele. Essa USP bonitinha. Show. Vou pegar essa USP pra ele aqui também, ó. Ah, a USP não tá disponível. Vou pegar essa Mach 10 aqui, bonitona. Não tá disponível também. Essa Glock bonitona aqui, ó. Moonrise. Moonrise. Foi... É... 3 tiros de 10%. Deixa eu ver se o primeiro... Ah, e beitou. Beitou, 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 beitou. Ah, eu ia subir. Eu ia dar o All-In. É, tá bom, né? Double Green! Ah, foi tão perto, velho. Ah, foi tão perto aqui, velho. 83. Mas tá bom demais, velho. Ele saiu aqui, ó. Uma caixa que a gente abriu. A gente depositou 100 dólares pra ele, usando o cupom Sonho. Virou 140. Abrimos a caixa. Essa daqui, de 117 dólares. Só que pra abrir ela, não precisa depositar 117, porque o cupom Sonho dá 40% de bônus. Conseguimos ganhar uma P250. Trocamos uma P250 por uma faca pra ele. Trocamos a P250, a Peps Curse, por uma Gut Crenson Web. E ele tá na good, né, velho? Ele tá na good, ele tá na good. Parabéns aí, painho. Ah, ele tinha aqui uma adagas autotrônica. Pô, painho, você não tinha luva. Por que que tu não pediu uma luva, pô? Dava pra nós ter pegado uma luva bonitona pra tu. Mas tá bom, agora tu tá com duas facas. Não tem importância também, né? Ó, a Glock já chegou. Ela veio bem desgastada, stat track. E agora basta chegar a faquinha aí. Essa gut deve vir bem legal. A gente vai dar até uma olhada nela lá dentro do jogo. Aí, ó, clão. O Otávio Taxi vai vender uma luvinha pra nós. Dash skins, pra quem tá querendo comprar sua skinzinha. Vou comprar uma skin aqui pra sortear pro chat agora. Vou depositar o dinheiro. Cupom Saulo. Dá 2% de bônus no depósito. O Otávio vai vender pra gente essa luva aqui pra eu sortear pro chat. Luva de motociclismo, pressão arterial. Uma skin do Otávio. O Otávio tá vendendo aqui. Vou comprar essa luvinha vermelha pro chat, velho. E vou sortear pra galera na live aí em breve. Já tem alguns outros itens aqui. Mas eu gosto da Dash. Inclusive, sou parceiro da Dash. É um marketplace. Como se fosse um mercado livre ou um buff. Só que é um buff de venda e compra de skins. Brasileiro. Agora, ó. Já chegou a skin, ó. Abrir a troca. Confirmar. E aceitar. Essa luvinha aqui, que na Steam vale R$1.000. Consegui comprar 20% abaixo. Então, pro Otávio foi bom que ele conseguiu vender 20% abaixo da Steam. Se ele fosse vender direto pra uma loja, ele venderia por R$600 essa luva. Alguma coisa assim. R$550, R$600, R$650 no máximo. Pra ele, ele vendeu por R$800. Pra mim, foi bom que conseguiu comprar 20% abaixo. Vou sortear pra galera aí. Alguém vai ficar super feliz com essa luvinha nova. Dashzinha aqui, ó. Se alguém for depositar, usa o cupom SALLO que você ganha 2% de cashback. E ainda participa de um sorteio no final do mês de R$1.000 em saldo na Dash. A cada R$30 utilizados usando o cupom SALLO, você ganha um ticket no sorteio. Que já é automático. Não precisa preencher nada. Você já vai direto pra planilha. É. Ô, paiinho. Depois você vem aqui e retira. Fechou? Acredito eu que o vendedor dormiu no ponto. Mas é só você solicitar de novo que ela chega. Parabéns, viu, paiinho? CSGO.net com o Ponsonho. Aqui no CSGO.net com o Ponsonho. 40% de bônus do seu depósito. Abrimos uma caixa pra ele. Veio uma P250 de 100 e lá vai pedrado. R$143, R$147. Parabéns, paiinho. Agora vamos dar uma olhada nessa luvinha que eu comprei pra vocês lá dentro do jogo. Aí, ó. Motoglows. Luva de motociclismo. Pressão arterial. Olha que linda, hein, clã? Flotezinho 0.37, ó. Quem aceitas? Quem aceitas essa luvinha? Dentro, clã? Quem aí tá querendo? Olha, vermelhinha, pá. Galera do chat tá querendo o sorteio, velho. Então daqui uma semaninha vamos sortear aí CSGO. Não, CSGO, né? Twitch.tv barra Saulo. Twitch.tv barra Saulo. Vamos sortear essa luvinha aí pra galera no chat, velho. Bom, guys, e agora a gente vai pros sorteios finais aqui da live. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Tamo junto, meus lindos.